Aí ó, mordo hard de BR Cê é louco Queria coragem? Ela esmarou mano A dica que eu dou é não coma, come depois Senão o Raul vai sair O Raul vai sair bonito, velho, olha isso Ah, louco Ainda bem que é pouco tempo, né? Um minuto só Ela já tinha botado almoço, almoço, café da manhã Tá fora, velho Olha lá, o outro ela tá prontinho ali a manhã Cê é louco Caralho E vê se tem algum Samu aqui por perto, velho